Você já veio passear aqui nos brinquedos, Laura? Gente, que delícia! Você pode se divertir. Você e seu marido, você traz seu filho, traz seu sobrinho. Ah, vai passar no shopping. É uma festa, né? Com certeza. Se você não veio até brinquedos, nada, venha. Porque aqui você tem muitas opções de presentes inteligentes, legais. É um preço muito bom. E a gente vai começar mostrando uma promoção hoje. Você conhece a marca Little Taxi, não conhece? Eu acho que ela dispensa comentários. Dispensa. E você, com certeza, no quarto do seu filho, tem o computador. Só que a mesinha não é bonita, né? Porque vocês vão botar aquela mesinha que estava sobrando. Olha que linda essa mesa. Gente, da Little Taxi. Essa mesa vai combinar com tudo que você tem no quarto do seu filho. Olha, aqui você põe o teclado, não é isso? É verdade. Isso é totalmente ajustável. Aqui você pode mudar. Caiu lá. Vamos lá? Você pode colocar os CDs. E qual é o preço que você está fazendo? R$ 199,00. Lembra falar que o preço dela seria R$ 499,00. Vocês estão fazendo isso o quê? Para acabar com o estoque? Para acabar com o estoque mesmo e tornar o quarto do seu filho bem mais bonito. E agora a gente vai falar desse controle. Olha que lindo, gente. É um V3. É um controle para computador, totalmente ajustável. Ele tem esse pad que permite jogar qualquer jogo, pessoal. Não é só corrida, não. E além disso, ele é ajustável. Olha aqui, gente. Ele sobe e desce aqui, tá? É totalmente ajustável. Bom, o que você vai fazer? Esse preço é quanto? R$ 149,00. R$ 149,00? Mas queremos dar mais ainda. Como você vai fazer isso? Você comprando, você ganha um controle pinball, que é esse aqui. Olha! Mas você põe no computador e você pode jogar aquele jogo pinball. E para encerrar rapidinho, vamos lá. Esse controle da Transmaster, que é o Nasca. É verdade. Que é o Nasca. A Transmaster é a Líder de Mercado. Dispensa comentários. R$ 389,00. Bom, gente. Brinquedos Laura, telefone 51815261. Shopping Morumbi. Morumbi, Paulista, Center Norte e Ibirapuera, pessoal. Você não vai perder essa promoção. Essa é a hora certa. Brinquedos Laura, venha. Brinquedos Laura, venha.